Que estão assistindo através dos canais de TV. Muito boa noite, muito obrigado pela sua audiência. O canal 26.1 Digital, canal 21 da NET, canal 19, Vivo Fibra Ótica. Estamos ao vivo também pela página oficial do programa Piracicaba Agora. Muito boa noite, você que nos assiste pelas TVs locais e regional e claro, também pela página do Facebook. O nosso programa ao vivo das 18h às 20h, são duas horas ao vivo, com a reprise das 23h até a 1h da manhã. Muito boa noite, você que está agora na sua casa, assina o programa Piracicaba Agora. Boa madrugada também, você que está na sua casa assistindo a reprise. Nós estamos ao vivo também pela página oficial do programa Piracicaba Agora. Página oficial do nosso programa, lá no Facebook. Muito boa noite, você que nos assiste pelo Facebook. Estamos ao vivo lá pelo Face, 26 mil seguidores. Página do Facebook, programa Piracicaba Agora, está aí na tela, 26 mil seguidores. Estamos também com o perfil, transmitindo ao vivo pelo perfil também. Boa noite, está assistindo pelo perfil? Deixe o seu recado, que daqui a pouquinho iremos ler ao vivo aqui. Se você perder alguma matéria... Aliás, Brunão, deixa eu até aproveitar, você está vendo a nossa página? Eu vou pedir para você entrar lá, é só digitar Piracicaba Agora ou Neto Barbosa. Não o rei da paróquia, é o Neto Barbosa que ele cantava, né? Cantava... Qual que é o ritmo que ele cantava, o Beto Barbosa? Lambada... Olha o Bruno, rapaz, como é que você lembrou? Boa, Bruno, não. Lambada, não. É Neto Barbosa, programa Piracicaba Agora. Entra lá, curte para nós. Nós estamos com 26 mil seguidores, o nosso ideal é chegar até 40 mil. Estou contando com você, com o público da cidade de Piracicaba. Dá uma curtida, compartilha. Vamos aumentar aí a curtição lá na nossa página. Vamos chegar com 40 mil visualizações e curtidas, ok? Estamos também no YouTube. Agora sim, Ana, põe o YouTube para nós aí. Lá no YouTube você vê todas as matérias cortadinhas, editadas. Perdeu alguma matéria? Quer compartilhar? Quer rever a sua matéria? Entra lá, tem matérias com um milhão e meio de curtições. Nós temos muitas pessoas que seguem a nossa página no YouTube. E para completar, você que vê todos os dias a nossa equipe nas ruas, estamos no Instagram. Piracicaba Underline agora. Underline TV é o seu programa de TV, aquilo que você escolheu. O programa oficial da população, todos os dias ao vivo. Olha lá que legal, pessoal nas ruas, fazendo as matérias, as reclamações, ouvindo a população. Você entra lá e curte praticamente ao vivo.